A V8B Sierra, é isso aí pessoal, vamos fazer um teste rapidinho aqui, só para ver onde eu estou. Vamos pegar aqui lá no Cáucasus, peraí, coisa rápida. Ok, ok, a porta do hangar está fechada, assim que demos fly aqui, a porta do hangar abre, você quer ver? Silenciosa, eu desabilitei a grama aqui, para a minha braca não ficar gritando aqui no meu ouvido, bora lá. É só puxar uma lista aqui, deixa eu ver aqui, chip mais cá, nosso brief aqui, star, checklist. Vamos fechar o canopi aqui, ele já fecha e já trava. Aqui embaixo, deixa eu dar um zoom aqui, temos o BAT1, e o gerador 1. Lá do outro lado, temos o Fuelto Coffee, que é esse caboclo aqui. E o nosso amiguinho aqui, também liga, está na listinha aqui. Você já aproveita que está aqui do lado, o oxigênio, luz de navegação externa. Vamos ligar a APU, ele vai fazer um som característico, depois os alarmes vão apitar. Master, desliga ele. Vamos ligar aqui, aqui, aqui. Deixa eu ver aqui mais. Acento ejetor, eu acho que é esse, para isso que ele serve. Se bem que eu acho meio difícil. Como essa aeronave ainda é beta, muita coisa aqui ainda vai mudar. Esse rádio aqui não adianta ligar, porque ele não está funcional ainda. Deixa eu só dar um zoom aqui. Teste. Teste. Ele ainda está funcionando, não está funcionando. Mas tem um rádio que tem que funcionar. Espera aí, deixa eu pegar aqui. Opa. Não. Nevada. Ah, está aqui. Nós estamos em Cobuteli. Deixa eu ver se é esse mesmo. Não. Senac. Senac. Estamos em Senac. Senac. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá certo. Couchi. 16. A frequência do rádio aqui é 16261. 16261. Rádio 1. 16. Vamos tirar dessa frequência aqui. Vamos colocar lá no 10. Vamos dar um Enter aqui. É 16 que eu falei, né? Com um número desse tamanho aqui do lado aqui, fica difícil errar, né? 16.261. Você vai dar Enter e vai salvar. Vamos ver se o pessoal deixa a gente dar partida na aeronave. ATC. Couchi Startup. Couchi. Uzi. 1. 1. Requestra Startup. Uzi. 1. 1. Couchi. Clear for Startup. Ó, tem alguém em casa. Isso é bom. Então, nós temos a frequência. Vamos terminar aqui. Agora, vamos dar o Startup. Subindo. Apaga, apaga. Tudo apagado. Beleza. Aqui, ó. Você dá uma mexidinha no troto aqui. Aí o motor dá no tranco. Você quer ver? Olha lá. Beleza. Essa listinha aqui não precisa mais não. O resto vai de cabeça. Espera aí. Só ajeitar a minha vida aqui. Navegação. Não precisa mais não. Valenda a minha vida. T broad. Flip. 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 Beleza! Mapa. Mapa. Engraçado. Deixa eu ver se isso aqui tem alguma coisa a ver com... Isso aqui é para grama ali fora. Dá para ver lá fora aqui. Só para ver se é isso mesmo. Se a resolução aqui está baixa demais. 25, 13, 5... Beleza! Tudo ok! Deixa eu liberar ele bem aqui atrás. Está vendo uma alavanca aqui? Olha lá! Se ela estiver travada, ele não mexe. E isso aqui é para regular a posição que o balcal vai ficar. Você quer ver? 50%. Está vendo uma alavanca aqui. Olha lá! Olha lá! Copiou Faria? Não! Estava falando besteira, né? Este aqui é o que trava ele. Olha lá! Vamos ver se você precisa que ele fique em uma posição específica. Espera aí, eu vou dar um zoom aqui. Você precisa que ele fique em uma posição próxima aqui, 50%. Aí, olha. Está vendo o fiapinho aqui do Phil? Olha os gráficos, olha. Os caras capricharam, Phil. Olha aqui, olha. Espera aí. A única coisa que tem de melhorar é melhorar o som. Está vendo aqui? Está vendo os buraquinhos? Devia ter uma catraca aqui fazendo barulhinho, mas não tem, olha. É, os caras ainda vão melhorar ainda, muito ainda. Ele é beta. Demorou, mas o Mihai ficou até bonzinho. Deixa eu ver. Mais longe, mais longe. Acho que aqui dá. A ideia era fazer um vídeo curtinho, né? Uma coisa rapidinha. Bora lá. Vamos táxiar. F1. Colqui, Uzi, 1, 1. Requestra o taxi para o runway. Uzi, 1, 1. Colqui, clare o taxi para o runway 9. Runway 9, obrigado. Opa. 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 Enquanto. Opa. Opa.